Hoje trago-vos a prometida opinião sobre o livro The Crow Girl, da dupla sueca Erick Axelsund. Isto é um livro que é um pouco difícil de descrever. Ele aborda temas um pouco pesados e diversos. No entanto, cago-me por convergir sempre tudo a mesma coisa que tem a ver com abuso de crianças. Abuso sexual, abuso emocional, manipulação, tudo aquilo que possam pensar dentro do abuso acontece neste livro. Nem todas as cenas são explícitas. É um livro que não é fácil de ler, exatamente por algumas descrições e por abordar vários temas que são um pouco mais pesados. Este livro, eu tinha perguntado nos comentários, que eu, entretanto, também vou responder aos comentários, mas já agora deixo aqui para o caso de haver mais pessoas com essa dúvida. O livro, eu penso que ele seja suposto ser mesmo uma trilogia. Ele, em português, foi dividido em três livros e chama-se a trilogia, não, trilogia não, as várias fases da Victoria Bergman. Em inglês, ele é apenas em um volume e chama-se The Crow Girl. Ele foi publicado primeiro em Portugal. Eu penso que a tradução seja diretamente do sueco e não que seja do inglês. Porque este livro foi publicado, penso que, em 2015, acho que seja no final de 2015. Deixa-me só confirmar. Esta versão em inglês que eu tenho foi publicada em 2016 e houve uma outra versão que foi publicada agora em 2017. Versões inglesas. Portanto, em Portugal, a trilogia já existia há bastante mais tempo. É um livro também um pouco difícil de fazer uma espécie de review, porque há muita coisa interessante que pode ser discutida neste livro. Mas, a pessoa tem que entrar em spoilers. E eu quero tentar que este review seja o mais spoiler-free possível. Nós estamos muito ligados a duas personagens neste livro. Uma das personagens é uma polícia, que é Jeanette Kilberg. E a outra personagem é a Sofia Zetterlung, que é uma psicóloga. A nossa polícia está numa fase da sua vida em que parece que tudo se quer desmoronar. Durante... ao longo da história nós vamos acompanhar as lutas, quais diárias que ela tem com o departamento onde trabalha e com os seus chefes para fazer ser ouvida. E também a nossa Sofia. Bem, sobre a Sofia não se pode adiantar muito, porque é uma personagem extremamente importante para a história. E a relação que ela tem com os seus pacientes é extremamente interessante. O livro começa com a morte, com o aparecimento de vários corpos de algumas crianças que foram, obviamente, maltratadas. E não se consegue perceber muito bem qual é a identidade destas crianças, porque é que ninguém anda à procura destas crianças e quem é que lhes fez mal. E a nossa polícia vai, com a sua equipa, vai ter uma grande dificuldade em conseguir descobrir estas respostas. E, basicamente, é isto que vocês precisam de saber antes de entrar no livro. Porque tudo o resto de mais que possam saber é spoiler. Se é uma obra que vale a pena ler, sem dúvida. Não só pelos temas que aborda, mas também pela maneira como está escrita. Está muito bem escrita. É um livro, se vocês comprarem a edição em inglês, é um livro que não é muito confortável de ler, pelo tamanho. Se gostarem de audiobooks, eu recomendo o audiobook deste livro. São muitas horas, umas 30 e tal horas. Mas o narrador é 5 estrelas e vocês conseguem acompanhar a ação toda. O inglês, pelo menos, eu não achei que o inglês fosse difícil. Eu achei que era um inglês fácil de acompanhar. Vocês estão habituados, obviamente, a ler em inglês. Os capítulos são um pouco diferentes da maneira como estão organizados. Os capítulos começam com o local onde vai começar a ação daquele capítulo. Passo a redundância. Porque, e eu acho que é uma maneira interessante, que ele faz lembrar um pouco as séries em que corta a cena e estamos agora na polícia. Corta a cena e agora estamos na casa da Sofia. O que eu acho que é uma maneira muito interessante. Mas como os capítulos são curtos, às vezes pode ser difícil a pessoa ajustar-se a esta realidade. E o que também é difícil, às vezes, para seguir o audiobook. Porque vocês não têm... Apesar de a versão que eu ouvi estar dividida por capítulos, o que era muitas vezes difícil era, se vocês perdiam onde estavam, saber onde é que estavam outra vez, porque os capítulos não estão numerados. O que é que eu gostei muito nesta obra? Uma das coisas que eu gostei mais é que eu senti que a maneira como estas personagens foram descritas, estas personagens poderiam existir, esta história poderia ser real. E há uma coisa que eu tenho vindo a notar nos policiais nórdicos, é que na descrição e na construção das histórias e de personagens, as personagens parecem-me verídicas. E apesar de muitas vezes... Eu não vos vou dizer se é o caso deste livro ou não. Muitas vezes não há um final perfeito. Ou seja, não há justiça... Pode não haver justiça para o criminoso. Ou a justiça que nós achávamos que deveria ser a justiça ideal. A pessoa às vezes não é presa ou acontece-lhe outra coisa qualquer ou simplesmente desaparece. E eu acho que isso é mais interessante que em muitos livros e até séries americanas em que eles gostam muito de estar... pôr a cereja no topo do bolo, terminar tudo como se houvesse uma justiça divina e nós sabemos que a realidade nem sempre é assim. E eu gosto de ver obras que... Em termos de trailers e de policiais, que tenham esse cuidado de estar mais próximos da realidade do que algo ficcional. E vocês já leram este livro, esta trilogia? O que é que acharam? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo.